Olha, o Bambassi tá chamando eu ao vivo aqui. Bambassi, boa tarde pra você. O assunto agora, tráfico de drogas que sofreu um golpe no peito, como diz a polícia, né? Através de uma operação, sete traficantes presos, Bambassi. Mais um trabalho impecável da divisão de investigação criminal aqui de Joinville, Matheus. Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua tribuna do povo. Muito bom estar de volta, inclusive. Já deixo um abraço pra você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha diariamente na programação da NDTV. Sete, sete traficantes agora atrás das grades. E digo mais, esses traficantes também faziam investimentos em outras áreas do crime. Eles também furtavam veículos aqui na cidade de Joinville e também na nossa região. Levantavam muito dinheiro com tráfico de drogas e também com furto de veículos. Mas uma investigação aprofundada, comandada inclusive pelo Larry Rosa, que está do meu lado, o delegado que está à frente das investigações desse caso, foi perfeita para chegar nesses criminosos. E já dizendo já, doutor, que essa investigação já acontece desde o mês de agosto, né? Boa tarde a você, obrigado por falar com a gente aqui na sua tribuna do povo. Boa tarde, tudo bem? Isso, exatamente. Em agosto a gente fez a primeira fase da operação. Nove pessoas foram presas naquela oportunidade. E agora a gente deflagrou a segunda etapa. Sete traficantes também, como você bem disse, envolvidos com furtos e roubos de veículos automotores, também foram presos. Como foi possível, doutor, chegar até esses sete traficantes? Lembrando que, como você disse agora, nove haviam sido presos de uma verdadeira organização criminosa, todos pertencentes à mesma organização. Exatamente. Os materiais escolhidos na primeira fase da operação, eles possibilitaram o avanço das investigações e a identificação de outras pessoas envolvidas nessas práticas criminosas. Foi possível coletar esse material, analisar esse material e, a partir disso, montar todo o quebra-cabeça, que é chegar nesses sete traficantes. E a gente fala de perfis bem diversos desses sete traficantes, né, doutor? Isso. A investigação foi em todas as áreas da organização, inclusive a liderança da organização, até as pessoas que realmente faziam os furtos dos veículos. Teve gente, então, que é cabeça do crime organizado caindo nessa investigação da Polícia Civil. Teve gente que são os peões, os soldados do crime, que fazem o trabalho sujo, que vão, mostram as armas, atacam as vítimas, levam os carros, que também foram presos. Então, são vários perfis que agora estão atrás das grades. Como, então, a Polícia Civil fez esse trabalho? Doutor, eu gostaria de saber um pouco mais de detalhes. Além disso, saber onde foram realizadas as prisões. Foram principalmente na zona sul da cidade, no bairro Ulisses Guimarães, mas também teve no bairro Vila Nova. Teve algum desafio maior, no seu ponto de vista, doutor, nessa investigação? Não, o desafio é sempre a análise dos dados que são coletados, né, que foram coletados na primeira fase da investigação. E daí, como você bem disse, montar o quebra-cabeça do crime, identificar as pessoas, identificar os locais que elas ficam escondidas e daí representar junto ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares cabíveis. Uma representação foi feita à Justiça, entregue também ao Ministério Público. O parecer favorável retorna, então, para a Polícia Civil, que cumpre os mandados de prisão realizados com sucesso. A gente fala de sete mandados de prisão preventiva e sete traficantes que agora estão atrás das grades. A investigação, doutor, vai continuar? Exatamente. Nessa fase também foram colhidos materiais, aparelhos telefônicos e celulares, que vão possibilitar mais ainda o aprofundamento das investigações. O material que vai ser periciado, inclusive, foi levado para a Polícia Científica. E aí, agora, é aguardar esse resultado para ver que elemento pode ajudar vocês nesse trabalho investigativo e, cada vez mais, Matheus, afunilar, apertar esse cerco contra esses traficantes e também criminosos que estão envolvidos em furto de veículos. Exatamente. Todas as provas vão ser devidamente analisadas aqui na Divisão de Investigação Criminal de Joinville e elas vão subsidiar outras investigações para realmente colher elementos e responsabilizar as pessoas criminosas. Larry Rosa, ele é delegado da Divisão de Investigação Criminal aqui de Joinville. Muito obrigado pelas informações e muito parabéns também pelo trabalho, estendo esses parabéns também para toda a equipe que trabalhou. Muito obrigado. Matheus Furlan, volto com você. Obrigado, Bambás. Um abraço. Seu doutor, ela ri assim que a população gosta. Polícia na rua, prendendo gente canalha que quer viver do mundo do crime, né?